Gastaram algumas gotas e a pista virou um sabão. Parecia uma chuva passageira, daquelas que costumam cair sobre Interlagos na época do Grande Prêmio. Mas desta vez, ela não foi embora. E a Fórmula 1, que nunca teve medo de água, de repente perdeu o rumo. Quase todo mundo foi passear na área de escape. Antônio Pisonia teve menos sorte. O brasileiro da Jaguar saiu da pista e encontrou o guarde-reio. Acabei pegando uma poça na reta oposta e quando eu vi, o carro já estava rodando, batendo dos dois lados. As equipes abandonaram qualquer estratégia. O treino de classificação foi um jogo de sorte. A chuva ia e voltava. Cristiano da Mata ficou satisfeito com o décimo primeiro tempo. Para mim estava tranquilo, a chuva deu uma paradinha, a pista só úmida. Refeito do susto, Antônio Pisonia pegou o carro reserva e ficou em oitavo. Schumacher saiu no momento de chuva mais forte e foi só o quinto. Confirmando a boa fase e a boa sorte, a McLaren superou de novo o alemão. Kutat em quarto, Raikkonen em terceiro. Rubinho foi o segundo. E ele era o primeiro até o aguaceiro dar uma trégua e o penúltimo carro sair dos boxes. O tempo foi mudando e a sorte da equipe Jaguar também mudou. No fim do treino, o céu de Interlagos reservou a um piloto australiano um minuto de fama. Mais precisamente, um minuto, 23 segundos, 111 milésimos. Graças a pista um pouco mais seca. A Fórmula 1 nem sabe direito o nome do melhor piloto do dia. Weber. Mark Weber, que também atende por Weber, mas que a partir de hoje pode ser chamado de sortudo. O que é 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 o que é.